Mochilas vazias para lembrar das vítimas da violência nas escolas. Um protesto foi organizado nesta terça-feira em frente ao Congresso para pressionar pela aprovação do Projeto de Lei 2630, conhecido como PL das Fake News. A proposta, que começou a ser debatida em 2020, busca evitar a disseminação de mentiras nas plataformas digitais, redes sociais e aplicativos de mensagens. O protesto foi feito pela organização Avas, cujas pesquisas garantem que 93% dos brasileiros acreditam que as redes sociais não são seguras para crianças e adolescentes. Nos últimos dias, o Telegram foi bloqueado por autoridades por não fornecer informações sobre grupos neonazistas que operam na plataforma, medida que já foi suspensa. Em abril, um homem armado com um machado matou quatro crianças de 4 a 7 anos que estavam na escola, na mesma semana, de dois outros ataques sem vítimas em colégios. Em abril, um homem armado com um machado matou quatro crianças de 3 a 7 anos que estão em colégios.